Música Salve tropa do like Fala rapaziada Vou estar reagindo aqui na foot parodies O galo virou o PSG das Américas A gente nem tinha visto esse vídeo aí não Nem vimos ainda Nem vimos, nem vimos Não ta vendo aí Zael e Rodolfo Zael e Rodolfo 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 Tá vendo aí rapaziada O bagulho tá desligado aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos assistir com vocês aí em 3, 2, 1 Bora Eita galão Contra a gol Ui cara Ih Oh Ui Ui Quais Ele Ui 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 O que é que ouve? Tá descendo o bico e a voce Quem é que vai parar os Vingadores? O herói do grito já trouxe Jogador Doritos já trouxe Quem é que vai parar os Vingadores? Quem é que vai parar os Vingadores? Nacho Fernandes Tá bicando dia e noite Quem pega o galão É Cigalo Furioso Vai tá galão Vai tá galão É líder mais que isolado No Brasileiro Nove vitórias seguidas é o galo sem freio Tá montadão no chitio Atrás de cotinheiro Galão da massa Mas se o din-din não vai acabar É tanta grana que até vem Estádio novo vai vendo Daqui a pouco tira um gajo Da Juventus O galão tá rico O que é que ouve? Quer comer Que os seus filhos Quem é que vai parar os Vingadores? Quem vai parar os Vingadores? Quem vai parar os? Que os seus filhos Que os seus filhos Olha o que? Que os seus filhos Está picando o dia e o dia Está podre, está podre de rio Quem pega o galão? Está podre de rico É o PSG das Américas É o PSG das Américas Está com muito, muito, muito grande Muito rico Como é o nome do maluco? Como é o nome do maluco? Menin, Menin, Menin Menin, Menin 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 Fala, fala, fala Fala galera Será que o Atlético Mineiro é o PSG das Américas? Será lá Porque esse daqui é o malvadão Que é o malvadão PSG das Américas é o galo Esse daqui é o que? O malvadão Da Europa e das Américas No breve nós vamos estar nas Américas É, nós vamos estar na Europa É, nós vamos estar na Europa Nós vamos estar na Europa Jogando Champions Champions League Champions League Champions League Champions Atletico Dinheiro Atletico Dinheiro É, rapaz É Agora um papo sério Tá ligado, rapaz Manos e Minas Sr. Rubens Menin Sr. Menin Acho que é isso mesmo O nome do cara lá Porra, então É Sr. É o shake aí do Atlético Mineiro É Aqui na descrição do vídeo Tem o nosso pix É a chave do pix do galão É A gente faz os iexos do galão da massa Estamos precisando de alguns equipamentos aí Então o Sr. Rubens Menin aí É Se quiser entrar aí no pix do canal aí ó Fazer um pix É, pode ser pô A gente não liga não, pai Só um pouquinho assim do que você tem, entendeu? Tirou a MRV do Mengão Pra investir 100% no galo No Atlético Mineiro No Atlético Mineiro Porra Ele é atleticano Pô, é atleticano roxo né mano Doideira Doideira Mas se o PBL também tivesse assim Ele também ajudaria Você ajudaria mesmo se eu fosse rico igual ele assim Que? Pô, já tava com Se eu fosse rico igual ele assim Mas... Cara é pioneira né Não pode nem assinar o sócio do torcedor Pô, tá brado aqui mano O Flamengo Vamos fazer o sócio aí mais baixinho aí pra troca aí Faz igual o Vasco, pô É, ó É Bota aí ó Sóciozinho aí Que aí a gente entra Se a galera assinar o clube de membros aí Aí dá pra gente pensar Assinar o... É... É... Galera vai falar Pô, não vou assinar, eu vou ativar não Vocês vão ser sócio do torcedor Pra ajudar o Flamengo a vencer mais Mas é isso aí rapaziada O Pix tá aí também pra vocês aí ó E ativa o clube de membros aí, Fabio Ativa aí família Ativa o La Clube de Membros La Clube de Membros de Atlético Mineiro É... É... É mesmo, você ativar o clube de membros aí ó Vai ter notícias do Atlético Mineiro É... Você vai poder participar de live com nós aqui ó Já pensou? Você aí ó Aparecendo assim Debateando, falando Bradoque Tá ligado? Tem que querer alguns torcedores também, tá ligado? É... Os torcedores do Atlético Dinheiro aí ó É Atlético Dinheiro É Atlético Dinheiro Já pensou que apoiou com o Roger 100 Tá ligado aqui ó Coitado do menino Porra Cavalinho ali ó Mas é isso aí minha troca Que ele explique mesmo E se você não é inscrito Se inscreva no canal Ativa o sininho da notificações Pro YouTube notificar vocês Porque o nosso engajamento Caiu demais Caiu Eu... 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 Amo... Youtube Eu... 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 chato. Segue a gente lá no Instagram. Vai tá aqui, ó. Vai tá aqui, tá ligado? Você vai lá põe lá, digita lá arroba. Não, não precisa nem botar o arroba, não. Só botar PBL Thug e Iago Martins 15. Tá deixando o link aqui embaixo. O link na descrição. Vocês vão ver lá o PBL com a camisa do Vasco. Entendeu? Fake News. Isso é lorota. Fake News. Mas, ó, segue aí que vai tá na descrição do vídeo. Ajuda a gente a chegar aos 10k aí porque, fô, tá brado? Valeu, família. Eu vou prolongar muito mais não que vocês estão aí cheio de bagulho pra fazer. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria explicar tudo. Se você quiser propaganda no canal, vai tá aí na descrição. A gente vai trazer o vídeo também. Valeu, valeu, valeu. E sexta-feira vai ter live, família. Segue lá. É, rapaziada. Vai ter live. Valeu. Fui! Vapo! Sabe que nós é diferente. Se não sabe então fica ciente. Se tentar com os criados é cinquenta. Tenta e tabala com os